Olá, eu sou Gustavo Carril do site Exame e este é o programa Portfólio, o pulso do mercado. Nos últimos anos, a tecnologia tomou conta do mercado financeiro. Primeiro foi a vez da Bovespa. A gritaria dos operadores do salão da bolsa foi silenciado por computadores e pela internet. Depois foi a vez da BMF, que em nome da velocidade e dos custos, encerrou as famosas rodas das mercadorias, índices e moedas. Agora o mundo financeiro dá mais um passo. Chegou a vez da inteligência artificial. Os grandes investidores utilizam softwares programados com fórmulas matemáticas, que utilizam algoritmos para identificar possibilidades de ganhos com operações em vários mercados. Tudo ao mesmo tempo e em menos de um segundo. No programa desta semana, conversamos com o Luiz Gustavo, ele que é diretor de Capital Markets da Progress, que distribui o software a PAMA, tido como referência para os investimentos com algoritmos. Confira a entrevista a seguir. Luiz, e como está a demanda para o software de algoritmos? Hoje no Brasil, a gente vem crescendo bastante. A gente começou com esse tipo de aplicação aqui no Brasil em 2008. A PAMA existe desde 2000, a gente adquiriu essa empresa em 2005. E de lá para cá a gente está com quase 25 clientes já, hoje, só do mercado brasileiro. Agora como funciona? Ele compra o software, instala isso no computador, e ele já vem com uma programação ali para identificar as negociações que aparecem no mercado? O robô já sabe o que fazer? Como funciona? Ele vem com um negócio que a gente acaba chamando de acelerador. É alguma programação já feita e uma biblioteca de funções que está dentro do software, que é como se fosse um Lego. Para exemplificar um pouco melhor, é uma série de bloquinhos que tem dentro do software já pronto, onde a partir do momento que você liga esses blocos, você cria o seu algoritmo. Então ele precisa de alguém que entenda do software e entenda também de algoritmos. Sim, sim. Ele precisa ter... Na verdade, a inteligência sempre é dele. O que a gente tem dentro do software é um negócio meio padrão de mercado, não tem muita inteligência de negócio e sim inteligência do software. Então a gente quer que cada cliente se diferencie a partir do algoritmo que ele tem. Essa é a grande vantagem da nossa solução. É o que a gente chama de uma plataforma aberta. O A PAMA é uma plataforma onde você desenvolve os seus algoritmos dentro dessa plataforma. Então o conceito que a gente tem é que se todo mundo tiver o mesmo algoritmo, está todo mundo brigando pela mesma coisa. Então a gente quer que o fato de você ter uma PAMA... Mas a oportunidade de negócio suma. Sim, exatamente. Então o fato de você ter uma PAMA e o seu concorrente ter uma PAMA não quer dizer absolutamente nada. Você pode ter uma estratégia que é vencedora com relação a ele e vice-versa. Então isso pode ser tanto benéfico quanto também para o outro lado. E depende da expertise, da experiência, da inteligência do que está sendo colocado dentro do software. Ô Luiz, você que está dentro desse mercado, também é formado em Exatas, né? Você acredita que esse é realmente o futuro do mercado financeiro? É trabalhar com essa inteligência artificial a partir, claro, de pessoas que criam esses programas em algoritmos? E como que o investidor pessoal física vai viver nesse mar cheio de pessoas inteligentes formadas aí nas melhores faculdades que sabem tudo sobre algoritmo? Enquanto nós, investidores de pessoas físicas, temos que trabalhar, fazer outras coisas, né? Não que não seja um trabalho, né? Entendi. É, na verdade é uma coisa que complementa a outra. Eu acho que o algoritmo não substitui o trader tradicional, o trader fundamentalista. A pessoa que opera com o algoritmo, que opera no modelo quantitativo, está muito mais voltada para a estatística. Então, baseado em dados estatísticos que ele toma determinadas decisões. Mas você tem ainda o trader fundamentalista que é baseado na estrutura da empresa, nos relatórios, no fundamentalismo mesmo. Que é o comprar e esperar. Exatamente. Que é o... Não necessariamente esperar, né? Mas é você comprar baseado não na estatística e sim baseado num dado que aquilo para você é relevante. E para o lado do pessoa física, o fato de ter alta frequência, de ter cada vez mais investidores nesse modelo, para a pessoa física é muito bom. Porque o spread, hoje o custo para quem opera pessoa física, ele está pagando corretagem, ele está pagando emolumentos. E ele está pagando o spread entre um papel... o spread entre... de preço que existe hoje no mercado. Essa alta frequência diminui muito o spread. Porque você opera volumes cada vez menores e com muito mais frequência, com muito mais rápido. Então, se você olhar hoje, por exemplo, pegando um exemplo prático... A rapidez diminui o preço, é isso? É, na verdade não é que diminui, diminui o spread entre o preço. Tá. A diferença entre compra e venda, por exemplo. Então, se você olhar BMF há 10 meses atrás, você conseguia ver que a diferença entre compra e venda de índice, por exemplo, você tinha uma distância grande entre pontos do preço de compra e do preço de venda. Então, essa diferença é um custo que o pessoal física acaba tendo que absorver. Então, se você olhar hoje, a diferença basicamente fica muito próxima um do outro. Isso em todos os níveis do book, que a gente chama. Quer dizer, você tem uma oferta aqui, a próxima oferta está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Quer dizer, você tem sempre linearmente distribuído isso dentro do book de ofertas do papel. Isso para Bovespa, para BMF, se você pegar, por exemplo, Petrobras, o preço varia de 1 em 1 centavo. Se você olhar um bom tempo atrás, você não tinha isso. Você tinha preço variando de 5 centavos, 7 centavos. Isso já é reflexo dos altas frequências. Quer dizer, são muita gente operando um volume cada vez maior e diminuindo esses spreads entre os preços. Então, o custo para quem opera na pessoa física acaba diminuindo, porque a corretagem, de uma certa forma, pesa pouco, emolumentos pesa quase nada. E o que pesa dentro do conceito de pessoa física, o cara que opera em um volume menor, é o spread de preço, que acaba achatando bastante com a entrada dos altas frequências. Então, isso para o mercado é bastante benéfico, porque traz liquidez. Então, você tem opções de entrar e sair no papel, a hora que você quiser. Você não precisa pagar um preço. Na verdade, o spread é isso. Você paga um preço para entrar ou um preço para sair do papel. E isso diminui. Bom, e também os investidores de pessoas físicas também podem acessar o investimento de alta frequência ou de algoritmos por meio de fundos também. Sim, exatamente. Hoje tem bastante fundo de quantitativo aberto para investidores, pessoa física. São fundos comuns, como fundos disponíveis já há bastante tempo no mercado. Tem muita gente começando ainda nisso. Isso não é essa parte principalmente quantitativa. É uma parte ainda relativamente nova no mercado brasileiro, que vem crescendo bastante. Principalmente fundo aberto, um negócio relativamente novo. Existia já bastante fundo de quantitativo, mas eram fundos fechados. Fundo aberto hoje é um negócio que está começando a nascer esse novo tipo de investimento. E outro ponto que é importante também é se já tem corretora pensando em disponibilizar esse tipo de solução para a pessoa física. Então, a gente já tem projetos com algumas corretoras que ele quer disponibilizar também que a pessoa física são algoritmos um pouco mais simples, menos sofisticados do que o institucional vem fazendo, mas para que possibilite que um investidor comum, um investidor pessoa física tenha a possibilidade de criar o seu próprio algoritmo, de operar a sua própria estratégia. Isso já vem sendo disponibilizado. A gente acredita que no mais tardar em três meses a primeira corretora vai estar anunciando isso. Está certo, Luiz. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.